olá pessoal todo mundo eu sou aqui se você quer aprender tudo sobre renda extra e organização de suas rendas aqui na descrição desse vídeo está deixando um link para você clicar e conhecer um pouco mais sobre o que eu estou falando tá pra você conhecer um pouco mais do produto dos cursos e treinamentos está aí na descrição dá uma olhadinha depois volta aqui no canal para falar o que você achou da nossa indicação e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto